Dirija Auto, sua revista digital interativa, traz pra você a Ferrari 458 Italia. Essa aqui é o modelo de 2015, vou mostrar pra vocês mais detalhes, vamos lá. Pessoal, aqui é o seguinte, pra você, eu vou desligar o carro, tá desligado, ele é a chave, a chave é essa aqui. Quando você liga, ele acende todo o painel, pra você ligar o carro, você vem no Start, no engenho, pra você ligar o carro, ele já tá no P, né, de parado. Pra passar marcha, você clica aqui, ele já tá aí pronto pra você sair, ele sai no automático, tá? Aqui ele tem inversões pra você acelerar, né, no caso, é tipo de plotagem. São Witt, pra chuva, deixa o carro mais maleável, é flexível, não fica tão duro como o esportivo. O CT Off, ele desliga o controle de tração, mas ainda continua com um pouco de segurança. E o S-Off, ele tá completamente aí em suas mãos, acelerar com muito cuidado. Poca, da Nordeste Import, que tá comercializando esse carro aqui no Recife. Poca, esse carro aqui, ele é um carro de 2015, como é que é a história desse carro aqui? Então, esse carro é uma 458 Itália, tá? É um carro que foi produzido desde 2010, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, e assim, o último ano foi agora, 2015. Que é esse exemplar que nós estamos aqui pra vender. E aí, a partir de 2015, ela já mudou pra 488. O valor desse carro hoje é avaliado a nível Brasil? A nível Brasil, nós estamos medindo aqui em 1.700, é um carro com 8.300 km rodado, tá? Como eu falei, a sucessora dela é a 488, já é um carro que vem na faixa de 2.600.000, 2.800.000. Então, é um carro que foi uma faixa de preço bem interessante. Esse é um motor V8, de 580 cv, que entrega tudo de imediato. Então, curte aí um pouquinho do motor. V8, de 580 cv. Tchau.